Fala galera do clube, hoje aqui eu vou fazer touragem com a minha prima, com quem? Ó, deixa eu ver galera, mas não esquece, deixa o like, dá 100 likes por aí Dudinha, vem aqui, bate aí, tá bom, o que tem? É touragem, então agora vocês sabem, isso daí que é a touragem, tchau tchau galera, até mais tarde, não esquece de deixar o like